Música Numa loja do interior Foi entrando um sujeito inibido Perguntando ao gerente O preço de um certo tecido O gerente mal educado Num gesto bastante atrevido Respondeu que aquele artigo Não era pra qualquer coitado Mas que numa banca de retalhos Que havia logo ali do lado Ele poderia encontrar Algum plano para igualar Ao seu miserável estado O sujeito muito cortês Chamou o gerente do lado E disse excelência eu preciso De falarem separado Porque eu respeito e gosto Também de ser respeitado Esse seu procedimento Está de veras ruim Porque jamais um cliente Deve ser tratado assim Pra ser mais esclarecido O gerente O gerente Esse tecido Foi fabricado Por mim O gerente O gerente nesse instante Perdeu até o rebolado Com medo de perder o emprego Já quis ficar desculpado Chamando até de doutor O sujeito mal trajado Mas o moço disse a ele Não fique tão deprimido Procure ser elegante Mesmo estando mal vestido Meu traje não é bacana Mas chegando em americana Pergunte pelo rei do tecido